Fala galera, mais uma vez eu, o Alexandre Magalhães na resenha, com o Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso E começou a fase de grupo da Libertadores, quarta-feira de cinzas, mais brasileiros jogando, na terça-feira de carnaval tivemos dois brasileiros jogando Um perdendo e outro ganhando, o Atlético Paranaense perdeu e o Flamengo jogou fora de casa lá no céu e conseguiu a vitória de 1 a 0 E hoje mais jogos dos brasileiros pela Libertadores E antes de falar de mais um jogo da Libertadores, quero que você já deixe aí seu like, compartilhe, ative o sininho Não esqueça, resenha com o Magalhães no Facebook, resenha com o Magalhães no Instagram E ó, divulgar aí o hashtag, resenha com o Magalhães Galera, Libertadores como eu falei, couro comendo Primeira partida da fase de grupo Para os brasileiros E os brasileiros, dentro do que Já tivemos, né? Dos três jogos Que Aconteceram dois E um Que eu estou vendo, que eu vou comentar agora Estamos na vantagem Com duas vitórias Acabou agora E O Internacional Estreou o Colorado O Inter de Porto Alegre Estreou com vitória Fora de casa Contra o time do Palestino Que todos Todos esperavam Que no lugar do Palestino Estivesse o São Paulo Mas o São Paulo Ficou pelo caminho Não conseguiu chegar à fase de grupo E Quem entrou foi o Palestino O Palestino chegou em casa Todo empolgado Uma torcida pequena Campo pequeno Mas empolgado Porque Entrou na fase de grupo Mas o Inter Foi lá E estreou com vitória 1 a 0 O Internacional Gol do Rafael Sobs Bateu uma falta direta Onde o goleiro Deu um molengo Tengo Não interessa Não interessa O goleiro deu mole É problema deles Rafael Sobs Bateu Foi inteligente E colocou o Internacional Na estreia Com 3 pontos O problema É do Time Chileno Ele Que Se vire É Pra lá Ele Que se dane Pra lá É É Deram mole Deram mole O Inter Não tem Absolutamente Nada a ver Com isso Então vamos lá Meu amigo Torcedor Colorado O jogo foi bom? Não Eu sinceramente É Eu não gostei Da maior parte Do jogo Maior parte do jogo 90 minutos Botar aí 100% 90 minutos 100% Correto? Desses 90 minutos É Eu gostei De pontos esporádicos Do primeiro tempo E no segundo tempo Quando o palestino Resolveu mudar A forma de jogo O jogo ficou um pouco mais animado Porque se dependesse do Inter Não iria mudar Mas vamos lá meu amigo Pra você já não começar A me criticar É O que que importa Nessa primeira rodada? O que que importa Nos jogos fora de casa? É fazer ponto A Libertadores Sempre ganha o melhor time? Não Não É Na Libertadores Na fase de grupo O que importa É você somar pontos E passar Pra próxima fase Pra as oitavas Então Nessa primeira partida Jogando bem Ou jogando mal O que importa É fazer Ponto Define Ah o Flamengo Jogou contra o São José É Não jogou tão bem assim Tomou foco Era na altitude O que vai ficar É os três pontos Ah o Atlético Paranaense Não jogou Mal E acabou perdendo O que fica Os três pontos Que ele perdeu Tô vendo ali agora Na TV O Atlético Mineiro Perdeu em casa Pro Serro Portem O que que vale? Ah o Atlético Pode ter jogado Não sei como é que foi o jogo O Atlético pode ter jogado Mas o Serro Portem Não jogou nada Mas o que vale É os três pontos Então na Libertadores Independente Do jogar bem O que vale É os três pontos Ponto Então Parabéns Ao Inter Parabéns Aos jogadores Parabéns Ao treinador Pelos três pontos Agora eu vou fazer A minha análise Correto? Então Meu amigo Torcedor do Inter Não venha falar Que eu tô desmerecendo a vitória Não O que vale É os três pontos Se o Inter tivesse dado Um chute no gol Tivesse feito o gol Dane-se O que vale É os três pontos Isso é Libertadores Libertadores A gente tá falando de É Ponto De passar Pra próxima fase Três pontos Principalmente fora de casa Pode ser justamente O fiel da balança Pra sua classificação Então parabéns ao Inter Agora vamos Pra minha análise Bom É Existem times Que tem que fazer Muita força Pra jogar bola E o time do Inter No primeiro tempo Por uma questão De filosofia De jogo Do treinador Fez muita força Pra jogar bola Na minha visão Sem necessidade O treinador Do Inter Já viu Quando o computador Apaga do nada Quando você liga de novo Aí vem aquelas Aquelas opções Iniciar normalmente Iniciar modo segurança Ele iniciou No modo segurança Eu sei que o Inter Vem de quatro vitórias No campeonato gaúcho Mas pra iniciar A Libertadores Ele apertou o botão Modo segurança E botou aquela trinca Com o D'Alessandro O Nonato é um garoto Acho que não Mas com o D'Alessandro Ele poderia puxar O Nico Lopes Mais pra ter um cara Mais de criação No meio E colocar um outro Jogador aberto Pelo lado esquerdo Com o Pódio Pelo lado direito Ele tinha opções Não é que não tinha Mas a opção dele É Pra uma questão De É Confiança dele E estilo dele Ele iniciou No modo segurança Que ele se sente Mais confortável Três volantes Se é em outros times O Nico já vai estar Batendo nele A dar com pau Se é em outro time O Nico já vai estar Batendo nele A dar com pau Só que ele ganhou Só que se perde E eu quero criticar Até porque Quando o Inter Teve chance De fazer mudança Ele não fez Ele continuou No modo segurança Não estou falando Que ele é ruim Eu estou falando Uma questão De ponto de vista De olhar De jogo Por que eu estou falando Isso Eu vou chegar lá É Existem jogadores Que se corre Não pensa Se pensa Não corre O time O time do palestino Tem um estilo Diferente Do que a gente Está acostumado Aqui no Rio Ele joga com Dois jogadores Enfiados Grandes na frente Para eles fazerem Aquele pivô E os jogadores Que jogam pelo lado Eles jogam 4-4-4-2 E os jogadores Que jogam Ali no meio Quando eles vão Para frente Eles não vão abertos Igual aqui o Brasil faz Eles vão por dentro Então quando eles Perdem a bola Qual é o melhor caminho Do Inter É pelas laterais E tinha Dois jogadores Abertos Para os laterais Passarem Só que aí Não basta só Velocidade E força Precisa inteligência E no primeiro tempo O Inter Não tinha essa inteligência Porque essa inteligência Não tinha que passar Dos caras que estavam Jogando pelo lado Tinha que ser o cara Que estivesse no meio Para fazer essa bola Girar Não o cara correr Fazia a bola correr E o Inter não tinha O Inter estava só na força Estava faltando Inteligência Os raros momentos De inteligência Do primeiro tempo Que o Inter teve Até o Palestino teve Que o Palestino Estava indo só na força Os raros momentos Do primeiro tempo Onde o Palestino E principalmente o Inter Resolveram usar Inteligência Eles chegaram Até o gol O Paulo Vitor Fez grandes defesas O Lomba Desculpa O Lomba Desculpa Galera Desculpa É porque os dois Foram do Flamengo Foi mal O Lomba Fez grandes defesas O goleiro do Palestino Também fez defesas Mas o Lomba Fez os defesados Acho que foi até O melhor do jogo É Então O Inter O Inter usou Muita força Faltou Qualidade Faltava qualidade E quando o Inter Usava a qualidade Chegava Até Com certa facilidade Então a meu ver O treinador observou Que quando tocava a bola Chegava fácil Ele poderia Muito bem E estava na cara Que o que faltava O Inter Era um articulador Primeiro tempo Eu gostei Não Tecnicamente Fraco Para os dois lados Errando muito Passos Jogadores correndo Mais do que devem Correndo mais do que a bola E pensando pouco Primeiro tempo Muito limitado Jogo Fraco Mas Magalhães E a Libertadores A estreia Legal É por isso Que eu até Dobrecha Porém Devia ter Dentro de campo Alguém Ou treinador Para fazer A bola gerar Porque o Inter Não estava E tinha Condições Esse jogo Com 15 minutos 20 minutos Ficava na cara Se o time do Inter Está tecnicamente Mais qualificado Ia conseguir gerar Essa bola O tanto que Quando o Inter Começava a tocar Direito e esquerda Direito e esquerda Chegava lá na frente E causava Um Terror Ao sistema Defensivo O Chino Mas não queria Estava usando Muita força No segundo tempo Começou Exatamente Do mesmo jeito Começou Exatamente Do mesmo jeito Só que aquele Modo segurança Aquele modo Força Do Inter Foi acabando A bateria E o Palestino Foi indo pra frente Aí o que Que aconteceu O time do Palestino Mudou O estilo De jogo Meteu Três zagueiros E virou Ala Os laterais Foram Pra frente Aí eles começaram A atacar Pelas laterais Também E começou A causar Um certo Desconforto Ao time do Inter Porque o time do Inter Estava só Na força Pra sair Lá de trás O Ederíso Tinha que passar por um Passar por dois Passar por três Joga Joga muita bola Pô Se tem um jogador Mais inteligente Fora essa bola Gerar E mede longa Mede longa Mede longa E até menos problema Dourado Se machuca Puxa Denilson Patrick Bota um cara De articulação Ali Pra fazer Que o Palestino Foi pra frente Pra fazer Não Ele continua No modo segurança Bota o Lindoso A meu ver É Ganhou Ganhou Mas o cagaço Dele foi muito grande Ele poderia Ter sido um pouquinho Ousado Ah mas Magalhães Mais um ponto Lá é melhor do que nada Você mesmo Pô Tudo bem Mas se ele botou Um cara De articulação Ele não ia perder Tanto em marcação Assim Não ia Minha visão Ele bota o Lindoso Continua do mesmo jeito Lindoso Denilson Patrick Saindo Tentando no drible Chegando com certa força lá Mas faltava A criatividade É E foi muito na força Não teve chance Lógico que teve chance Mas tava muito na força E O Palestino foi indo E foi dando brechas E foi dando brechas Foi dando brechas Pro time É Do Inter Ele botou o Sobs A meu ver Era pra botar um cara De Ligação Ele não botou Botou depois O D'Alessandro Mas quando já tava Um a zero Assim que fez um a zero Ele botou o D'Alessandro Como é que saiu o gol Saiu numa jogada Do Edenilson pelo lado Se não estiver enganado Que ele sofreu Ele foi numa jogada O cara meteu a mão na bola O Sobs bateu Direto pro gol Isso aí é o que? É força? Não É jeito É categoria É habilidade É aí que eu tô falando Se o treinador do Inter A meu ver Sai um pouquinho Do modo segurança E arriscasse um pouquinho mais Não vou falar Que ele ia golear o Palestino Mas ele poderia Ter saído de lá Com um placar Até um pouco maior Porque ele ia fazer O time do Palestino Correr de um lado pro outro E O time do Inter Ia ter Um toque De mais qualidade O D'Alessandro Quase que faz um gol Quase que faz um gol Se ele bate De repente De uma outra maneira Ele faz o gol Ele tentou Dar uma cavadinha Porque o Palestino Já estava Todo pra frente Então O que eu vi Estreia A gente tem que Pensar diferente Estreia, estreia Jogadores estreando A linha A primeira vez Mas você tem que sentir o jogo O próprio Odair Você tem que sentir o jogo O Inter foi no modo segurança No modo força Durante muito tempo Contra um Palestino Que a meu ver Mostrou que Não precisava de tanta força Assim Se tem mais qualidade Mais qualidade Acredito eu Que o jogo seria Não tranquilo Que não ia ser tranquilo Mas poderia ter mais chance Mas isso tudo é hipotético Tá É hipotético Mas é uma visão Que eu estou dando Uma visão Que eu estou dando Porque o Palestino Demonstrou isso Que se o Inter Fica mais no modo Qualidade Do que no modo Segurança Acredito Acredito Que o Inter Poderia ter Vai ter uma vantagem maior Mas ganhou Ganhou Não estou desmerecendo É bom ter esse modo Segurança Mas Vou falar O Inter O jogo O Palestino Demonstrou pro Inter Que o Inter Poderia ter Mais jeito Do que força Se o Inter Vai no mais jeito No mais Toque No mais habilidade Do que um pouquinho Força Poderia ter Ganho Até com Um placar Um pouquinho melhor Porque o Tino do Palestino Não é tão ruim assim Mas É inferior Ao Inter E Um outro detalhe Pra terminar A impressão Que eu tive Nesse jogo Que tem treinadores Que falam o seguinte Gente Vamos jogar Mas vamos marcar também Mas vamos jogar Vamos marcar E tem jogadores E tem da noite Que falam Ó Vamos marcar Se der A gente joga Pra mim Foi esse o pensamento Do treinador do Inter Vamos marcar Vamos marcar Vamos marcar Quando a gente pegar A gente tenta jogar Então o primeiro pensamento Era marcar Porque toda hora O treinador do Inter Tava mandando Os jogadores Irem um pouquinho pra frente O Patrick um pouquinho pra frente Se adiantar Mas a impressão Que dá é que O que foi tratado Era marcar Era não perder Tá errado? Não tá errado Não tá errado O Inter fez certinho Mas o jogo Veio de bandeja Pro Inter Que dava pra jogar O Inter Dava pra mandar Na casa do Palestino Só não mandou mais Ganhou Só não mandou mais A meu ver Porque o treinador Não quis Quando o time do Inter Bota três zagueiros E se lança pra frente A meu ver Era pra de cara Ele colocar um meio armador De cara Meteu o meio armador Porque ele ia conseguir Jogar o pote Que o Nico Lopes Na cara do gol Toda hora Porque ficou exposto Mas ele não fez Não tô criticando É apenas uma análise Uma análise Que eu faço Desse jogo Que poderia Ter um outro pensamento Mas parabéns Parabéns Ao Inter Mas eu tenho que fazer Minhas ressalvas Do que eu observei Do jogo Então curta Compartilha Inscreva-se no canal Resenha comigo Magalhães Um grande abraço Até mais Valeu Fui Tchau 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 Tchau